Música Da Fundação Cultural Benedito Siqueiros Não tem que deixar nada a mais, exatamente igual o que está aqui Colocou em cima, colocando logo, feitinho, sem deixar nada a mais Alguém pode enfiar a linha na agulha para mim, porque eu não enxergo, por favor? Ó, nossos patinhas já, isso o Chico vai ser feito com a hora não interessa e não vai aparecer Olá, eu sou a Fátima, orientadora da Fundação Cultural Benedito Siqueiros Silva Eu estou com o segmento de artes plásticas, minha oficina é artesanato criativo E hoje a gente vai apresentar para vocês uma peça de artesanato em feltro Este gato, que dá para ser feito em feltro e em tecido A novidade que a gente tem para vocês é que no final da aula nós teremos um link Vocês acessando o link, vocês terão acesso aos moldes que estarão em tamanho natural É só vocês imprimir e começar a fazer as peças de vocês A lista de material também estará junto neste link Então vocês vão perfeitamente conseguir acompanhar passo a passo e fazer a peça Vamos lá agora, depois que vocês entraram lá, pegaram o link, fizeram a cópia O que vocês vão fazer para facilitar para vocês? Vão copiar no papel duro, que daí fica mais fácil para vocês tirarem o molde Vão pegar o feltro ou o tecido O que vocês tiverem aí em casa para ficar mais fácil Olha só, duplo, certo? Lembrando que já está com margem de costura Então não tem que deixar nada a mais Exatamente igual está aqui Colocou em cima Olha só Mostrando aqui para vocês Colocou em cima Vai riscar certinho O contorno do molde Tá vendo? Riscou o contorno do molde certinho Sem deixar nada a mais, tá? Riscou Pega agulhas, alfinete O que vocês tiverem a mão aí Somente para que? Não saia do lugar Não faça Não corra E aí vocês vão riscar E cortar Certinho igual Então Vocês fizeram assim Riscaram Coloca o alfinete Ou agulha O que tiver mais fácil para vocês Vocês vão prender E vão recortar Olha só Já recortado Tá vendo? Recorte em cima Do risco que vocês fizeram Tá certo? Vamos lá Olha só Aqui eu já tenho Todas as partes do gato Recortadas Tá vendo? Todas as partes recortadas Deixa eu mostrar aqui para vocês Ó Tá vendo? Agora Aqui a cabecinha Aqui o rabo Aqui as patinhas A patinha da frente A patinha das costas A barriguinha Tá vendo? Ele já está todo recortado A gente vai passar agora Vou ensinar para quem não tem experiência Como que vai fazer o ponto Não é um ponto difícil de ser feito Quem quiser fazer Quem tem máquina de costura em casa Costura na máquina Com um pontinho pequenininho Só um pezinho de máquina De meio centímetro Quem não tem Que for fazer na mão É um pontinho chamado ponto alinhavo Ou ponto palito É um ponto bem fácil Que qualquer pessoa consegue fazer É bem tranquilo E eu vou fazer com vocês No passo a passo agora Olha só Entrando com a agulha Com o nozinho Para o lado de dentro Tá vendo? A gente vai travar aqui O ponto é assim A gente entra Prende aqui E sai Olha só Ó Tá vendo? Entra de novo E sai Ó Ó Tá vendo? Ó Olha Viu? Ó Vocês decidem Se vocês querem fazer Com um espaço maior Com um espaço menor Lembrando que Com um espaço menor Ele fica Bem Um acabamento Bem mais bonito Porque a gente vai encher Com a manta acrílica Então Quanto menor O espaçamento Do tamanho do ponto Mais Bem acabado Fica O acabamento Da nossa peça Tá? Então assim É um trabalho Que a gente não tem que ter pressa Pra fazer Tem que fazer ele com carinho Com capricho Delicadamente Pra que o acabamento Dê um ótimo resultado No final Chegou o final da peça Não vai deixar a linha ali Ó A linha ficou perdida ali No meio do caminho Não Como que é feito o arremate? O arremate é feito assim Você vem Puxa a linha Volta de novo Por dentro Olha só Traçou Aqui Ó Ó E Saiu por dentro Olha isso Este pontinho Que a gente fez A gente vai fazer Em todas as peças Ó A gente vai fechar As patinhas As duas patinhas As quatro patinhas Certo? Aqui Nós vamos fechar O focinho Tá? Vamos fechar O rostinho Vamos fazer o contorno Do rabo E vamos fazer o contorno Da barriguinha Na barriguinha Tem um detalhe Que vocês vão ver lá no molde Tá vendo? Ela tem até uma parte Ó Ela tem uma parte Solta Que é uma parte a mais Eu vou mostrar aqui no molde Pra facilitar Pra vocês entenderem Tá vendo? Ó Na Na parte Do fundo Então Vocês vão fechar A lateral E vai ficar Essa parte aqui Isso aqui Vai aqui Ó Olha só Mediu o meio Alfinetou aqui Aí você começa A costurar aqui Costura 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 Até aqui Fechou Aí aqui Depois a gente vai Franzir Esse eu vou fechar Aqui Agora Pra poder a gente Encher com manta acrílica E vocês verem Como que a gente faz O fechamento Disso daqui Tá bom? Então vamos lá Olha só Tá vendo? Aqui eu dei um pique Pra poder ficar Meio com meio E aí eu tô chegando Ao final aqui Ó Tá vendo? Finalizando Ó Finalzinho Com Aqui Ó Linha dupla Sempre Tá? Porque daí Fica mais resistente Não passa Com uma linhazinha Só não Porque daí Fica muito fina Ela vai acabar Estourando Tá bom? Chegou no final A gente trava Trava de novo E joga Lá pra dentro Puxa E corta Olha aqui Isso Aí Ó Aqui Agora Vamos passar Pra parte Do enchimento A gente vai agora Pra fase Do enchimento Tá? O enchimento A gente não A minha sugestão Não é assim Faz uma bolinha E vai socando Porque senão Ele vai ficar Todo empelotado A gente abre Ó Afofa ele Pra poder A gente ir colocando Aqui dentro Pra poder ir Enchendo Ó Abre Afofa E coloca Tá? Ó Vai bastante Enchimento Vai bastante Seja generoso Uma dica Que eu acho Que é bem bacana Esses retalhinhos Que ficaram Que sobraram Da Do corte Que vocês fizeram Ele dá pra ser colocado Na parte de baixo Ó Na parte de baixo Do gato Dá pra ser colocado Não dá pra ser colocado Nas patinhas Mas aqui embaixo Dá pra ser colocado Se vocês quiserem aproveitar Não é Perda de material Tá bom? É opcional Pelo menos Aproveita um pouco De material E aí vocês vão Arrumando Arrumando Com a mão Devagar Colocando Certinho Bem Devagar Sem pressa Isso Qualquer dúvida Que vocês tiverem Depois vocês Voltem O vídeo Olha só Agora a gente vai Fechar Tá vendo? Já Lembrando Com a linha 10 A gente vai dar Um pontinho Pra fechar Como se fosse Um pontinho Pra fazer Um fuxico Sabe? Ó Pra fechar Uma boquinha Aqui Ó Estão visualizando? Tá aparecendo Direitinho O que a gente Tá fazendo Aqui Tchau 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 Ó, com a linha 10, eu falei pra vocês, ó, ela é uma linha dura, tá vendo? Aí, vocês conseguem puxar, ó, e amarrar, tá vendo? Puxou as duas pontas, amarrou. E deu um nó, tá vendo? Olha só, a gente vai encher a patinha. Vocês podem usar um palito, pode usar o dedo, pode usar um pincel, o que vocês tiverem aí que seja fácil pra vocês usarem, tá? Pra encher. Vou fechar a pontinha. Um nozinho. Numa ponta só, tá? Não precisa ser duas pontas, porque ela é só pro... Porque a gente vai travar ela só pro estimento não correr, tá bom? Isso aqui nem aparece, fica debaixo da barriguinha do gato. É só o enchimentozinho básico. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? A unhinha do nosso gato, tá vendo? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer a unhinha dele. Como é feita a unhinha? Ó, a gente entra aqui por trás. E sai aqui, ó. Na frente. Pra não aparecer o nó. Aí vem. Passa aqui, sai no mesmo lugar. Ó. Ali. Tá vendo? Puxou. Sai de novo. Aí, quando você entra lá, você já sai no segundo vãozinho, ó. Puxou. 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 Sai no mesmo lugar. Tá vendo? Ó, aí travou. Entrou de novo lá dentro. Saiu aqui pra travar o pontinho. Veio e saiu aqui na frente, ó. Nessa ponta. Agora, é só colagem. Se vocês conseguirem colar, é tranquilo. As patinhas, como eu ensinei vocês a fazer as unhinhas, tá vendo? A mão grande, a mão grande, a patinha grande, a parte da frente, a patinha pequena, a parte de trás. Vou virar ele de cabeça pra baixo pra me mostrar pra vocês um detalhe que eu acho que é bem importante e é bem legal. Olha, eu coloquei na minha peça um EVA pra ele ficar, pra proteger o feltro, porque o feltro, ele não é um material que ele tem uma grande durabilidade. Aí, não tem assim um molde disso daqui. Eu coloquei aqui por cima e colei e depois eu recortei. E tá somente colado. Ele deu duas finalidades. Ele deu um acabamento bem legal, porque daí ele colou e ficou legal e ficou um acabamento bom. Então, é somente colar. A cabeça dele, vocês podem olhar, é somente colada, tá vendo, ó. Colou a cabecinha, ó lá, toda coladinha. Focinho colado. Narizinho colado. Olho colado. Orelhinha. Detalhinho da orelhinha. Colado. Lacinho colado. Isso daqui, sabe aquela... Aquela fiapinha da vassoura? Todo mundo tem uma vassoura de piaçava em casa. É isso aqui. Vai pegar a fiapinha da vassoura de piaçava, aquela que a gente usa lá pra varrer o quintal. E vai colocar. Esse olho aqui, ele é um tipo de um botão. Você pode usar botão, você pode usar um olho móvel, você pode usar uma miçanga. Aqui, eu tenho miçanga. Essas miçangas dá. Esses assim, que é de olhinho menor dá. O que vocês tiverem em casa. É tudo, tudo agora é colado. Nada, nada mais é costurado à mão. Todas as peças agora é colado. A cola quente. Deixa eu só... Eu vou só mostrar pra vocês um detalhe na cola quente, como que a gente usa ela. Pra quem não tem habilidade com a cola quente. A cola quente, a gente faz assim, ó. Você coloca ela... Pra não desperdiçar. Você passa ela, ó. Passou a cola quente, ó. É um revolvinho, né? Passou a cola quente, assim. Vem com o material por cima. E aperta, ó. Apertou. E já... Ela já aderiu já, ó. Quando você já tirou aqui, ela já aderiu. Não solta mais. Se for uma coisa... Grosso, por exemplo, a cabecinha. Vocês seguram um pouquinho. E afirma um pouquinho. Se for uma coisa de peso. Coloca até um pezinho em cima. E deixa ali. Um pouquinho, cinco minutos, dez minutos. Depois que vocês vão mexer. Todas as vezes que for uma parte. Se tiver que aderir uma coisa que seja grossa. Segura um pouquinho ali. Comprime um pouquinho. Pra poder ele dar firmeza na peça. Não é assim. Colocou e já tira. Não, colocou a cabecinha. Vou colocar o corpinho aqui. Você coloca aqui. Segura aqui. Adere um pouquinho. Segura. Aperta com força. E fique ali, ó. Uns dois, três minutinhos. Firmando aqui. Pra que ele fique fixo. Aqui não. Aqui colocou. Já pôs. Já foi. Focinho. Colocou. Apertou. Segura um pouquinho. É legal você segurar. Pra poder ele fixar. Precisou de retocar um pouquinho? Ó. Aconteceu um acidente. Gente, a minha cola vazou. Como que eu limpo quando a minha cola vaza? Vocês esquentam a pistola. Sem a cola. Aí ela vai esquentar. Vocês vão passar lá. Aí ela vai derreter. E vocês puxam o fiapinho. Aí vocês conseguem limpar. Então assim. Não tenha pressa. Tá bom? Vão fazendo. Cabecinha. Segurou. Apertou. Grudou. A mãozinha. Colocou. Apertou. Grudou. Tá? A mesma coisa aqui. O rabo. Não tenha pressa. Faça a parte de baixo primeiro. Grudou ela aqui. Aqui tá solto, gente. Tá vendo? Não é grudado aqui. Ele é grudado aqui. E grudado aqui. Dá pra vocês visualizarem bem, né? Grudado aqui. E grudado aqui. Gruda aqui. Segura. Segurou. 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 Colou. Aí vem aqui. Colou. Certo? Vamos lá. E assim, o nosso gato está pronto. Agora eu tenho uma novidade pra vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer uma linda peça. Vou mostrar pra vocês a nossa próxima peça. Espera só um minutinho que eu vou pegar pra vocês. E agora, pra vocês, a nossa próxima peça. Olha só. A nossa galinha, já com os ovos. Essa vai ser a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado na nossa aula de gatinho. Espero que vocês tenham entendido. Espero vocês, na próxima aula, pra poder a gente desenvolver essa galinha. Um beijo a todas e todos. E até a próxima. Tchau, tchau.